Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre CarasBank. Agora com algumas novidades para vocês sobre a nova conta digital CarasBank vindo aí com tudo, hein? Agora no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o CarasBank é uma conta digital que vem aí com tudo, hein? Pagamento de contas, transferências para a sua instituição, para outras instituições financeiras, transferências entre contas CarasBank, cashback em compras futuras, cartão variante internacional Gold pela bandeira Mastercard, a BTX Digital junto aí com o CarasBank que está lançando então esse banco digital que é o banco das celebridades, porém ele será para todo mundo, né? Já existe no site a lista de espera, então você pode entrar neste site www.carasbank.com e se inscrever. Você fica na lista de espera, assim que estiver disponível os convites, vocês receberão aí por e-mail para vocês baixarem o aplicativo CarasBank e começar então uma nova conta digital. A conta CarasBank vai trazer um dos maiores programas de cashback do Brasil, até 20% de cashback em compras futuras, hein? O cartão do banco CarasBank será múltiplo, ou seja, débito e crédito, parecido então com o dos bancos de Itai, no caso, o banco original, tá bom? Então, teve um coquetel de lançamento aqui do CarasBank em São Paulo e teve várias celebridades presentes, inclusive o presidente da Caras, Luiz Maluf, tá? Então, eles estavam lá no lançamento oficial do CarasBank aqui em São Paulo. Luiz Maluf, ele é presidente da Caras, da revista Caras, tá? E aí, juntos estão lançando então, pela força que a revista Caras tem, a conta digital. O sistema CarasBank terá aí como segurança a tecnologia com reconhecimento facial, inteligência artificial também. A conta será então gratuita, terá cartão de crédito e débito, maquininha de cartões, transferências, pagamento de contas, emissão de boletos, investimentos e muito mais que terá aí na conta digital CarasBank. Muitas surpresas poderão acontecer nas vésperas de inauguração da nova conta digital CarasBank, tá ok? Pessoal, esta é uma palhinha então da nova conta digital CarasBank que está chegando. Embaixo do vídeo eu vou deixar o link do vídeo do comercial do CarasBank que você poderá assistir na Inter. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, esperando os novos cartões digitais chegando. CarasBank, Internacional Gold, conta gratuita, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo e fiquem com Deus.